Você tá ligado que pra fazer o seu negócio voar, né? Você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site pra vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital, uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas, muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né? Já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender, não demole não. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, obrigado por ver e se acomoda, porque no vídeo de hoje nós voltamos com God of War Ragnarok, uma dica bem valiosa pra quem tá começando, né? Como também pra quem, né, já tá jogando há um bom tempo e tal e ainda não se atentou ao qual bacana é a armadura inicial do jogo. Vocês acham que a armadura da sobrevivência, né? O primeiro traje do jogo é um conjunto que vale investir? Bom, eu acho que sim. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, fazendo um pente fino no set completão, tá? Se você curte o canal e quer ver a saúde dele, deixa o seu like agora no início e compartilhe com quem você acredita que possa gostar do tema, do jogo e tal. Isso é muito importante, você ajuda demais, não só o meu trabalho, como também algum amigo que esteja jogando o jogo, né? Se ainda não jogou e tem, né, dúvida se é bom ou não e tal, a gente também tem uma análise completa pra você dar uma espiada. Eu vou adorar sua visita nesse vídeo. E por fim, avalie a possibilidade de se tornar um membro ativo no canal, onde com um valor bem pequeno, todo mês você ajuda o Lil a pagar um cafezinho e em retribuição eu te dou benefícios exclusivos aqui no canal, inclusive acesso a um grupo no qual você pode trocar ideia comigo diretamente, tirar suas dúvidas, vai ser lindo. Se ainda não pode se tornar um membro, sem problema, tá? O seu like, o seu compartilhamento, a sua visita aqui e essa energia do bem que você me passa, velho, não tem dinheiro que paga, tá? Bom, pessoal, nós temos uma porrada de armaduras no jogo. Quem tá jogando tá ligado, cada uma com uma vantagem específica que geralmente, né, em sua maioria aí, foca em um ou outro atributo. Existem trajes que focam em força, mas tem um rúnico ruim, outros que focam em defesa, mas tem uma força baixa e assim por diante. Acontece que existe uma armadura que pode fácil, fácil te ajudar em praticamente aí todos os atributos, de forma até que ok, sabe? Eu falo do conjunto da sobrevivência, nada mais, nada menos que o traje inicial do jogo, esse da capa, tá ligado? Se você é um cara que curte deixar o seu personagem o mais padrão possível no look, né, fazendo com que ele se pareça com a capa do jogo e tal, conheço muita gente que faz isso, né? Então, aqui, com esse traje, você pode sim fazer isso e nem precisa se preocupar aí com o transmog, porque o conjunto em si vale a pena investir mesmo, na minha opinião, tá? De todos os trajes, ele é o mais equilibrado, porque se tem um segredinho que o jogo não te fala, mas que você acaba descobrindo, né, depois que você conhece o traje e passa a upar ele, melhorar ele aos níveis mais altos, né, é que ele é o único conjunto que dá um boost em praticamente todos os atributos do personagem. Saca só esse exemplo de endgame, né, onde eu tô no meu nível 9 e basicamente todos os atributos estão bem avançados e equilibrados até, olha só. É possível, obviamente, né, você ficar até com pontos ainda mais altos que o meu aqui, mas eu só tô dando um exemplo de como tá o meu traje nesse momento que eu tô gravando, tá? Força bacana, defesa muito boa também, um rúnico excelente, sorte acima da metade. Então, assim, esse equilíbrio te permite ter um bom gameplay durante o jogo inteiro. Embora ele não tenha um atributo especial nativo, né, ou passiva, se você preferir, igual os outros trajes, outras armaduras, esse equilíbrio entre todos os atributos eu acho bem interessante e é importante. É um conjunto honesto, tá? É um conjunto honesto e sem roubo, tá ligado? Não é a melhor armadura do jogo, tá? Que fique claro isso, é importante dizer. É... Existem outros trajes que com a build certa você... Mano, você basicamente derrete qualquer inimigo, até mesmo no nível quer um God of War. Existe. Mas esse traje é um bom traje. E, repito, equilibrado pra você poder focar nas primeiras horas e se decidir também usar ele até o final do game, não tem problema. Eu conheço muita gente que só usou esse traje do início ao final e não teve problema nenhum. Zerou o game, tá fazendo o endgame e vida que segue, entendeu? Então, sim, ele é bom por conta dessa boa distribuição em todos os atributos, tá? Outra vantagem é que o conjunto da sobrevivência ele é um dos trajes mais simples e fáceis, né? De elevar, de chegar no nível máximo, de upar ele. Isso, pessoal, porque ele não exige nada cabuloso pra você buscar, não. É possível você conseguir até mesmo o nível 8, tá? Antes de você fechar o jogo, fazendo, né? Limpando o mapa, fazendo todas as coisas e tal porque realmente não exige nada assim crucial. A única coisa é que pra chegar no nível 9, né? Do 8 pro 9, o único item mais criterioso são duas brasas ardentes que você consegue lá no crisol depois, tá ligado? Mas, velho, pra você terminar o jogo eu acho que dá pra terminar o jogo. Se eu não me engano, eu terminei no nível 6, eu acho. Cara, dá tranquilo. Mais uma vantagem, velho, ele é lindo de morrer. Na moral, mano, a fase padrão dele, a inicial, a da capa, né? Já é muito bonita. Mas na versão final, velho, esse tom dourado e preto, cara, pelo amor de Deus, o creitão desfila, bicho. É muito bonito, tá? Caso você também não curta, né? Embora esse traje aqui pra mim com essa cor preta tá do caramba. Se você não gostou do primeiro, da fase base, né? E também dessa cor preta com dourado, velho, tem ainda uma segunda cor que é a acinzentada. Esse traje, ele tem três cores diferentes, tá? E você pode escolher a inicial, essa acinzentada e a preto dourado no final. E sendo, né, essa preto dourado a mais bonita, na minha opinião, tá? Eu não sei se você já sabia dessas coisas que eu tô te falando aqui, mas caso não, comenta aí. Geralmente, pelo menos eu sou assim, né? Eu vou... Sempre que encontro um traje novo, eu vou lá experimentar e fico usando por um tempo até achar outro. Aí eu já vou experimentar também, tal. E fico mexendo, mexendo, aí só depois que eu termino o jogo que eu vou tentar montar a build, tal. E eu confesso pra vocês que esse traje em questão, eu só tô vendo o valor dele agora, tá? Agora que eu tô upando todos os meus trajes, tal. Eu achei muito diferente, né? O lance de quando eu fui upar esse traje, ele de um nível específico pro outro, apareceu ali esse boost em todos os atributos. Eu achei bem legal. E como eu falei, né? É um segredinho, né? O jogo não te fala porque logo nos primeiros níveis da armadura não aparece nada, né? Como vocês viram aí, tão vendo aí no fundo, só aparece depois de um certo nível. Então agora você já tá sabendo e faça o teste, cara. Veja. Veja se vale a pena pra você. Se você já terminou, fez tudo o que tinha que fazer, não upou esse traje ainda, upa ele, faz alguns testes. Depois você volta aqui e me conta, tá bom? Se você tá começando e quer continuar com esse traje, repito, não tem problema nenhum. Ele é equilibrado, ele é bacana, é um traje honesto e dá pra terminar o game tranquilo com ele, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão no seu coração. Sucesso. Até a próxima. Valeu! E aí 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 E aí